Olá, alunos, professores e pais que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Roberta, de Matemática, e vim falar sobre a programação da semana dos dias 19 a 23 de abril. Isso mesmo, essas aulas são baseadas no material Aprender Sempre, volume 1, e nós estamos na sequência de atividades número 4. E nessa semana a gente vai ter aula do dia 19 de abril, segunda-feira, o tema será Os Polígonos e Seus Ângulos. Dia 21 de abril não tem porque é feriado, e essa aula é baseada na habilidade EM13 MATE 505. A gente se vê na aula, pessoal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho